Essa canetinha branca deixou tudo marcado, tá vendo? As bolinhas é onde ele vai fazer a aplicação. Tudo bem, gente, que minha mãe já é gata, né? Mas ele vai dar só tipo o toque especial. Sorrindo forte. O Rafa também falou que a genética é muito forte de mãe pra filha. Então assim, ele olha muito a minha mãe pra prevenir o meu rosto, entendeu? Né, Rafa? Exatamente. A gente sempre tem uma tendência genética, principalmente os traços. O processo de envelhecimento, sempre quando tem os traços da mãe na filha, a gente percebe essa diminuição da gordura do osso malar e ela vai se depositando aqui embaixo. Então mesmo sem ter já esse processo concluído, a gente pode prevenir repondo o volume. Entendido. Entenderam, gente? Entendeu, pessoal? A marcação de baixo é do suco, né? Do preenchimento. Exatamente. E as bolinhas de cima é do Botox, gente. Exatamente. Prontinho. Vamos lá. É um procedimento super simples. Eu fiz a... Tá? Vai estar no outro vídeo o meu procedimento. Não dói nada, gente. Nada. Tô tranquila. Tá, tá? Tranquila, mãe? E assim, gente, o que é mais legal é que o Rafa é super detalhista. Então ele vai pegando todos os detalhes do rosto pra você ficar com o rosto, tipo, perfeito. Não faz milagre, mas ajuda muito, né, Rafa? Ajuda bem. Ajuda bem. Porque são detalhezinhos, se vocês olharem o rosto de vocês, olha no espelho e começa a mexer no rosto, tipo, pega o dedo, sobe um pouco a sobrancelha, começa a ver esses detalhezinhos pra vocês sentirem o quanto muda uma aplicaçãozinha dessa. Vocês mesmos podem fazer em casa, no espelho, pra vocês verem a diferença já só subindo um pouquinho da sobrancelha, puxando um pouquinho da bochecha, enfim. Então é isso que ele faz aqui. O Botox dura, porque como ele não gosta de deixar muito agressivo, uma coisa bem suave e natural, então o Botox acaba durando por volta de uns quatro meses, né, Rafa? Exato. Quatro a cinco meses. Eu acho que quanto mais natural o Botox, melhor fica o rosto. Então eu prefiro fazer um Botox mais leve e mais frequente do que fazer travado e pesar um pouco o rosto. É aqueles que quando a pessoa ri, tá na cara que ela fez Botox, né? Exatamente. E o Botox que a gente tá fazendo aqui na Silvana, exatamente pra não dar pra aparecer. Então quem conhece ela, lógico, quem convive muito vai perceber, mas uma pessoa que não conhece, não dá pra saber que ela tem Botox. Vai achar que ela tá mais bonita e não sabe porquê, né? Exatamente. Vai saber que ela melhorou, vão achar que é laser, peeling e não vão saber que é o Botox. Eu adoro isso. Quando a pessoa, tipo, te vê mais bonita e não entende o porquê. Até pergunto assim, ah, mas você emagreceu? O que você fez? A pessoa, tipo, não consegue identificar o que mudou. Pra mim, isso é a perfeição de um procedimento feito perfeitamente. É isso sempre que a gente busca no procedimento estético. Então, não só adiar uma cirurgia, alguma coisa, mas ter exatamente esse resultado natural, minimamente invasivo. Então, é um procedimento que dá pra você vir e voltar a trabalhar no mesmo dia, não sai das suas atividades e leva cerca de, até a preparação, até a saída, cerca de uma hora, no máximo. Gente, é super simples. Tem um monte de gente que me perguntou, ah, Samara, você vai fazer Botox, mas você é nova, tem 30 anos, 31, né, gente? Tem 31 anos. Mas isso, Rafa, não tem nada a ver, né? Isso. A idade não influencia. Eu acho que quando a gente começa a ter os primeiros sinais, e isso pode ser, no seu caso, com 31, mas às vezes pode ser até mais cedo, com 25, 26 anos, a gente consegue prevenir a formação da rua. Isso é de pessoa pra pessoa, né, Rafa? Pessoa pra pessoa. Não tem uma régua. Então, não tem assim, ah, porque minha amiga começou com 35, não quer dizer que eu vou começar com 35. Então, às vezes varia, às vezes é mais cedo, às vezes é mais tarde. É por isso que é muito bom vir aqui numa consulta pra fazer uma avaliação. E o próprio doutor Rafael vai falar, ah, gente, vamos por Botox ou não, eu acho que um tratamento só com cremes já vai fazer a diferença que você quer. Tô certa, Rafa? Certíssimo. Então, na verdade, varia. Porque às vezes a paciente vem pedir um Botox ou um preenchimento, e a gente percebe no exame que não é aquilo que tá chamando mais atenção no rosto dela. Então, a gente consegue examinar e direcionar exatamente o tratamento específico. Que cada parte do rosto tem um tratamento diferente. Terço superior, terço médio, terço inferior. Dá pra gente melhorar usando toxina, o ácido agrônico, alguns lasers pra melhorar a textura de pele, flacidez. Então, dá pra gente fazer um tratamento completo. Eu tô sabendo que você tá com um laser top aí, que faz muita diferença, né? Explica mais um pouquinho desse laser. Isso, a gente tá agora com o laser fracionado, que é um laser de hélio, que a gente consegue melhorar muito a textura da pele. Clareia a mancha. Tem um estímulo de colágeno. Então, pra área da pálpebra é muito legal. Ao redor da boca a gente vai fazer na Silvana também mais pra frente. E todo esse estímulo é um estímulo que você não perde. Então, é um laser um pouco mais forte. Vou dizer, ele não é indolor tanto, acho que nem o Botox e o preenchimento. Ele é um pouquinho mais... Suportável. Totalmente suportável. A gente passa uma pomada... O que a gente não faz pra ficar linda, né? A gente passa uma pomada anestésica antes e totalmente suportável. E o resultado a gente vê já em uma semana, 15 dias. Melhora excelente, tanto da pele, de mancha, dos vincos, tudo isso. A minha mãe vai fazer também esse laser. Vou filmar o procedimento inteiro pra vocês entenderem melhor. Hoje a gente tá fazendo só o Botox e o suco, né? Fala um bigode chinês, né, Rafa? Bigode chinês. Essa área precisa popularmente mais com o bigode chinês. A gente chama...